E aí galera, sejam todos bem-vindos, sou o Gui Schuder Nessa dica eu vou ensinar vocês a criarem uma nova partida usando o mesmo save game, que é o novo jogo Plus Para isso galera, é necessário que vocês tenham finalizado a campanha principal Após vocês terem finalizado, é só vocês virem aqui e jogar, jogar campanha Galera, esse save, eu finalizei recentemente a campanha principal e completei a playlist do canal Dialight Gameplay Definitivas Missões Primárias Observem que no lado direito do save, possuem informações sobre o status dele E lá vem escrito história 100%, progresso com apenas 31% Isso porque eu só fiz as missões primárias Agora galera, com o save game selecionado, é só vocês irem na opção avançado Irá aparecer essa mensagem e vocês irão ver Novo jogo Plus É só selecionar, para confirmar, irá aparecer essa mensagem de aviso Você irá iniciar essa campanha novamente desde o início Seu progresso no jogo será reiniciado Mas seu inventário e desenvolvimento do personagem serão mantidos Note que os inimigos estarão mais difíceis Tem certeza que deseja continuar? Sim! Já nessa janela galera, o próprio game irá disponibilizar as 4 dificuldades Caso vocês queiram alterar Eu vou alterar para difícil Vou selecionar para confirmar E dar um ok, sim Lembrando galera Que eu alterei a dificuldade, mas não vou jogar Irei só mostrar para vocês, beleza? Terminei meu trabalho para o Spike Espero ter feito o suficiente Se não conseguirmos mais antesina A torre inteira estará com problemas Tive que passar a noite na zona de segurança O sol estava se pondo e eu teria sido pego no escuro Um pequeno problema técnico galera Eu não tenho SSD, tá? Peço humildemente que vocês tenham paciência no carregamento Agora sim Foi Tá acordado Vem me ver Precisamos conversar Ok, me dá um segundo A partir de agora galera O jogo disponibilizou Liberou os modos cooperativo e multiplayer E observem Na parte superior central Sessão atual Difícil A dificuldade de fato foi alterada E criei uma nova partida Já já vou mostrar para vocês o meu estoque Agora vejam galera O meu inventário Está Praticamente cheio Lotado Só tem um espaço disponível E todas as armas E todos os equipamentos São os mesmos Do jeito que eu terminei a partida anterior Da mesma forma Com os itens valiosos E com as mesmas quantidades Também os incrementos Das armas corpo a corpo Dos itens De craftações Também as munições As flechas E incluindo As quantidades Das gasuas E dos kits médicos Na aba missões galera Vocês começarão na primeira missão Que é a missão primária do jogo Vocês não precisarão mais fazer O prólogo Já na aba Mapa Vejam Que a maior parte dele Está em branco Que foi por onde eu passei Ao fazer as missões primárias Na partida anterior Já nessa parte aqui Opa Passei direto É uma área acessível Ainda está escuro Porque ainda não passei lá Na aba Habilidades galera Vejam que as três árvores de habilidades Possuem Possuem os mesmos níveis Que eu terminei Na partida anterior Sobrevivente 22 Agilidade 17 E força 21 E vejam também galera As habilidades De cada árvore de habilidade Sobrevivente Agilidade E força Continuam As mesmas habilidades Liberadas Na aba projetos Os projetos verdes São os que Comprei com os vendedores Já os azuis Os violetas E os laranjas Eu os adquiri Em alguma missão E também pegando Espalhados pelos mapas Na partida anterior E aqui galera Aqui embaixo Esses projetos aqui De utilidades Eu os adquiri O pando Subindo de níveis De sobrevivente Da árvore de habilidade Sobrevivente O único que não Ganhei Dessa forma Foi esse aqui Gemada vovó Que eu adquiri Com um vale Que eu resgatei Com o intendente Ok Já os demais Daqui embaixo E daqui de cima Eu os adquiri O pando Os níveis Subindo os níveis Da árvore de habilidade De sobrevivente Da mesma forma Com aqui embaixo Esses outros projetos aqui Armas de arremesso Também Foram liberados Nesses equipamentos Quando eu fui subindo Os níveis De sobrevivente E agora sim galera Vou mostrar pra vocês O meu estoque Vejam Que são as mesmas Armas E incluindo Um único gancho Um único Equipamento Que é um gancho Que eu deixei de reserva No estoque Dessa forma galera Vocês Criando Uma nova partida Com o mesmo Save game Novo jogo Plus Vocês poderão Upar Mais ainda Os níveis No personagem De vocês Eu fiz Isso Inúmeras vezes Galera Essa foi Dica Que eu Ensinei A vocês A criarem Uma nova partida Usando O mesmo Save game Que foi O novo Jogo Plus Espero que vocês Tenham Entendido Da melhor forma Possível Que vocês Tenham Gostado E até O próximo Vídeo Fui